...de manhã eles vão viajar. Por quê? Você quer ir comigo? Não, obrigado. Eu tenho que terminar esse trabalho aqui. E a iniciação? Barato. Temos leis interessantes. Eu ia. Mas aí eu vi sobre o tal cara que eles perseguiram até o Oregon no ano passado. Isso é boato, mestre. Não, cara. É verdade. Eu juro. O meu primo era o melhor amigo da namorada do garoto. Esses caras são doidos. Ainda vou matar alguém um dia desses. Ah, tá legal. Bota aí o que ir, mestre. Até mais. Te cuido, hein? Alô. O que é? O que é? Dini. O que é, meu bem? Querida, quer vir mudar de canal? Eu quero ver outros boletins do tempo. E este controle remoto está quebrado. Oi, pessoal. Oi, querido. Vai ficar esta noite? Vou, eu tenho umas coisas para fazer Que bom que você veio E aí pai, como é que está a televisão? Ótimo, só que isto não funciona Ah, o controle? Pode deixar que eu conserto isso no fim de semana, legal? Olha, antes que eu me esqueça, você pode afinar um piano para mim amanhã? Claro, é claro que eu posso, mas e o freio? A sobrinha dele vai casar e ele vai em recepção Ah, então tá, não tem problema não Depois que você nos deixar no aeroporto, pega a estrada do vale e de lá vai até a casa É fácil, eu te dou os dados amanhã Tudo bem Obrigado filho Bom garoto E aí mãe, tudo bem? Eu vou indo, deixei comida pronta Quando você quiser comer, é só colocar no micro-ondas, certo? Ah, que ótimo, obrigado Gini Que é meu bem? Amor, vem ver este programa de esportes Este programa sim, é bem melhor do que os outros Só um minuto, amor Ah, o café já está pronto e aquele bolo incrível Não, querido, eu vou buscar Mãe, você é um gênio, eu vou tentar um pouco, tá? Tá bem Tchau mãe, boa noite Boa noite, querido Mary Que é? Você é documento machinete? Nem fala nisso, mãe Boa noite Boa noite, querido Muito obrigada Boa noite, nem Cisco Boa noite Mas aí, hoje Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL